O voo da companhia United Airlines decolou às 9h30 da noite de terça-feira do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e deveria pousar em Washington, nos Estados Unidos, no início da manhã desta quarta-feira. Só que durante a madrugada, os passageiros foram informados de que, por questão de segurança, o voo seria desviado para Miami. Como o pouso em Miami não foi autorizado, o avião seguiu para Orlando, na Flórida. O pouso ocorreu às 6h24 da manhã, horário do Brasil. O avião permaneceu com as portas fechadas. Bruno, que é goiano, estava no voo. Estamos em Orlando, porém, não deixaram abrir a porta do avião. Disseram que vão abrir apenas às 9h da manhã. Já estamos algumas horas aqui e nem a água está sendo servida. Estamos presos, literalmente, no voo. A cada mensagem dos comissários, a apreensão aumentava entre os passageiros, que até então não sabiam o motivo exato para o desvio do voo. Ainda não temos nenhuma informação. Assim, quando tivermos informação, iremos avisá-los. Mais uma vez, muito obrigada pela sua paciência e pela sua colaboração. Já em Orlando, o comandante informou aos passageiros que teria sido agredido por um homem que estava a bordo. Por isso, o voo teve que ser desviado. Todos foram pegos de surpresa, porque todos ficaram apreensivos, porque, de fato, só foi comunicado que seria algo de questão de segurança, mas não foi especificado bem, então todo mundo ficou apreensivo. Em Orlando, as autoridades foram informadas da agressão e o passageiro foi retirado do avião. Senhoras e senhores, todos os passageiros sejam sentados neste momento em relação à sua autoridade. Estão mais a mim. Desde o momento em que o avião pousou em Orlando até a retirada do passageiro, que teria agredido o piloto, foram várias horas de espera, onde poucas informações foram repassadas para quem estava a bordo. Horas depois, os passageiros foram informados de que o homem acusado de agressão já estava em poder das autoridades americanas. Após o passageiro ser retirado do voo, informou o que havia acontecido, a suposta agressão ao funcionário, e agora acabaram de nos informar que 11h30 da manhã é a previsão de saída. Ou seja, estamos desde as 5h24, ficaremos até as 11h30 da manhã presos no voo sem poder sair. Quando o passageiro foi retirado do avião, surgiu mais um problema. A tripulação teve que ser substituída, o que fez o voo ser atrasado ainda mais. Os passageiros que quiserem continuar o voo vão esperar a previsão de saída aqui de Orlando às 11h30 da manhã, diretamente para Washington Dallas. Seja o tempo necessário que precisaremos para fazer a troca de toda a equipe da tripulação. Pois não podemos passar de um certo horário de trabalho, pois vindo de um destino internacional. Mas às 9h30 da manhã, horário do Brasil, os passageiros foram autorizados a deixarem o avião. Todos foram encaminhados para a área de imigração. Foi decidido, então, neste momento, que a imigração dos Estados Unidos receberá o nosso voo aqui na cidade de Orlando. Esse advogado especializado em direito aeronáutico analisou os vídeos gravados pelos passageiros e as informações obtidas por nossa equipe. A autoridade do comandante é absoluta no caso de lidar com esse tipo de passageiro ou qualquer um que coloque a disciplina, que coloque a higiene ou a boa ordem dentro da aeronave. Então, sim, o comandante agiu de forma correta. Uma vez que ele identificou essa agressão, ou então ele identificou esse comportamento anômalo, ele, então, que estava indo para Washington, resolveu desviar para Miami. Porém, talvez Miami não estivesse devidamente preparado ou Orlando estivesse mais próximo. Ele foi ordenado para descer em Orlando. Uma vez que ele desceu em Orlando, na Flórida, as autoridades policiais assumiram o caso. Mas uma vez que ele pousou, obviamente que é normal que tenha a substituição da tripulação, até por dois motivos. Primeiro, pelo próprio estresse da tripulação em conduzir com esse voo. E segundo, também pela regulamentação, ou seja, o comandante e a tripulação não podem voar mais que em uma determinada hora por questões de segurança. O nome e a nacionalidade do passageiro que teria praticado a agressão não foram divulgados. A confusão gerou vários problemas para os passageiros, que foram obrigados a buscar conexões e outros voos para chegarem ao destino. Depois de quatro e quatro horas recebemos a autorização para desembarcar em Orlando. A imigração autorizou e agora vamos ver como serão os procedimentos de conexões, tendo em vista que alguns passageiros, como ela que vai para Toronto, não tem mais voo hoje. Quanto aos passageiros, esses, se estivessem no Brasil, receberiam assistência material na forma de voucher de alimentação, na forma de estadia, ou então na forma de transferência de voo. Nos Estados Unidos, as leis consumiristas exigem menos, então com certeza eles serão apenas realocados nos próximos voos.